Fala galera, beleza? No vídeo de hoje aí eu vou tá mostrando aqui ó, deu uma batida aqui na lateral aqui do palio Quebrou o farol aqui ó, soltou aqui o para-choque, tá? E o para-lama ele veio aqui um pouquinho pra trás e a porta tá pegando aqui ó Então o que que eu vou fazer aqui? Vou tá trocando aqui o farol Vou ver o que que dá pra fazer aqui no para-choque né, vou desmontar aqui e ver E provavelmente vou ter que soltar o para-lama aqui pra trazer ele um pouquinho pra frente, tá? Então aí a dica de hoje é qual que é? Antes de você levar no funileiro e tal, tenta fazer alguma coisa em casa que você vai ver que vai melhorar bastante, certo? Então vamos ver aí o que que a gente vai fazer, o que que eu vou fazer aqui? Vou tirar aqui o para-choque todo Vou tirar o farol aqui e vamos ver o que que tem aí, beleza? Pra quem ainda aí ó, não adquiriu aqui ainda o manual O manual aí é repleto de informações aí Como você testar várias peças aí do carro Palio, Senna e Estrada Flex Você comprando aí, você também tá ajudando aí o canal no crescimento aí ó Várias informações, tá? Como testar esquema elétrico, parâmetros aí Então vai te ajudar bastante aí, beleza? Tá tudo aí na descrição aí do canal, certo? Tchau, tchau Já retirei tudo aqui ó Soltei os parafusos aqui do para-lama Tá? Pra mim tentar dar uma alinhada aqui nele Vou tentar desamassar ele aqui ó, tá? Pra parar de pegar aqui na porta, né? Tá pegando aqui na porta, que nem eu acho que eu falei E endireitar aqui pra pôr o farol E depois pôr o para-choque, certo? Já desamassei aqui a lateral aqui A porta aqui ó, a porta aqui não tá mais pegando, ó Certo? Desamassei um pouquinho aqui também, né? Aquela hora que eu tava empurrando com a mão mesmo, eu consegui desamassar Desamassei aqui o local onde põe a lanterna aqui pra endireitar o farol, né? Você vai medindo aí e vai desamassando conforme a necessidade, certo? Agora vou parafusar aqui o para-lama tudo de novo E vamos ver aí a hora que colocar o para-choque, certo? Bom galera, como eu disse aí ó, já desamassei a lateral Fui ajustando aqui, né? Desamassei aqui também, né? Pro farol encaixar legal Tive que fazer um outro furo aqui ó Pra encaixar o farol Porém, aparentemente aqui O farol vai ficar bacana aí, tá? Então vamos agora, eu vou estar instalando o farol Depois eu ver o que tem que fazer no para-choque Já coloquei ali o farol, ó Ali não teve muito o que fazer Desamassei ali o que tinha que desamassar Endireitei, ajeitei ali Aqui no para-choque não tem nada pra fazer Só tinha um calombinho aqui ó Onde ficava o parafuso ali Eu cortei esse calombinho, tá? De resto não tem nada aqui pra fazer, tá bom? Fora lógico, né? O arranhado que tem aqui Agora eu vou estar instalando aqui o para-choque E vou estar alinhando aí Vendo aí como que vai ficar Inscreva-se Bom pessoal, terminei aí Olha como ficou aqui Né, onde tinha batido Troquei o farol Alinhei aqui o para-choque O para-lama Certo? A porta aqui Não tá pegando mais Vou abrir aí Não pega mais Certo? Olha como ficou aí O para-lama aqui Ficou bacana, né? Lógico que tem o arranhão aqui Com a marca da batida O arranhãozinho Mas o farol ficou bem alinhado Tem da batida ali em cima também Aqui, ó Deu uma machucadinha Mas ficou Bacana Certo? Ficou legal, né? Aí, ó Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou ver se eu consigo Dar uma lixada aqui, né? Para igualar Aqui em cima eu vou ver o que eu vou fazer E vim aqui em pintar Certo? Com spray, tá? Para ver como é que fica Mas aí é um outro vídeo Beleza? Mas ficou bacana Então o que eu falo aí, ó Antes de levar para o funileiro, galera Dá para fazer alguma coisa aí, ó Se você leva daquele jeito para ele Ele vai te cobrar um preço Se você leva desse jeito aqui Só para dar um retoque É outro preço Beleza? Bom, galera Gostou aí dessa dica? Se inscreve no canal Deixa aquele like E até o próximo Falou! Se inscreve no canal